Olá queridos, eu sou Eliana Matos, professora de benzeduras e terapeuta holística e você está no canal Benza Comigo, um canal exclusivo de benzeduras, simpatias e poderosas orações que vão te ajudar muito no dia a dia. Hoje vamos dar continuidade a nossa série de salmos e vamos fazer um salmo muito famoso, muito poderoso, que é o salmo 23, o salmo da prosperidade. Você já usa esse salmo na sua vida? Você já tinha conhecimento que o 23 é o salmo da prosperidade? Deixe aí nos comentários, vamos conversar sobre ele e como ele atua na sua vida, ok? Então, Benza Comigo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em verdes pastos e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um varo escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, Senhor Deus, estás comigo, estás comigo, tu me protege e me diriges. Prepara um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como um convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo, enquanto eu viver. Na tua casa, Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Ele é muito lindo, não é? Traz uma energia de alegria, de prosperidade, de abundância, de acolhimento pelo Pai, né? E agora nós vamos fazer a versão do Salmo 23, traduzida diretamente do hebraico. O Eterno é meu pastor e por isso nada pode me faltar. Ele me faz resposar em campos verdejantes. Conduz-me a águas Restaura minha alma, guia-me por veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu siga pelo vale das sombras da morte, nada temerei, pois tu estarás comigo. Teu cajado e teu bordão me darão apoio e conforto. Me preparas uma mesa de delícias na presença dos meus inimigos. Unges com óleo minha cabeça, meu cálice transborda. Certamente a bondade e misericórdia me acompanharão por todos os dias da minha existência e por todos sempre habitarei na casa do Eterno. Assim é. Esse Salmo realmente é muito lindo, não é? Deixe seu like nesse vídeo tão lindo, esse Salmo tão inspirador. Compartilhe com seus amigos e diga pra mim, você já usa o Salmo 23 para ancorar prosperidade na sua vida, no seu trabalho ou para as pessoas que você ama? Ficarei muito feliz da gente conversar. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho